Hoje é o Dia Nacional do Livro Didático, ferramenta importante para o trabalho dos professores em sala de aula. Mesmo num tempo de digitalização e telas disputando a atenção dos alunos, o conteúdo didático impresso ainda é imprescindível para o aprendizado. Pois é, sobre isso eu conversei com a doutora em Educação e diretora técnica do Instituto Crescer, Luciana Maria Alain. A principal função é trazer o material para a sala de aula, que seja um material qualificado, que tenha conceitos adequados, com atividades que estejam relacionadas aos exercícios. É muito importante termos um material que oriente o professor no trabalho que ele vai desenvolver em sala de aula. Acredito que essa seja a principal função do livro didático. Como ele é feito? Cada editora tem na sua estrutura uma equipe muito grande de profissionais que pensam o livro didático. Ele começa com um processo longo de pesquisa para entender o contexto e a realidade de cada região, para conseguir desenhar o material que faça sentido para aquelas crianças. São convidados autores especialistas, muitas vezes autores, que são profissionais que tenham, além de um conhecimento técnico profundo sobre o tema, eles também têm uma experiência de sala de aula, o que ajuda a pensar nas atividades mais adequadas para poder oferecer ao aluno uma boa experiência de aprendizagem. E ele também conta com designers, designers instrucionais, que são profissionais que ajudam a estruturar o conteúdo da forma mais adequada para que a didática seja, então, implementada de uma forma adequada em sala de aula. Todo o material que vai pela escola pública, ele passa por uma chancela do Ministério da Educação para depois os municípios poderem escolher esse material. As escolas particulares, não, elas têm mais liberdade para escolher esse material e também as editoras estrangeiras não passam por esse processo. O livro didático, ele limita ou facilita o trabalho do professor em sala de aula? Eu acredito que ele é um norteador, ele é um material de apoio. O professor, lógico, ele pode extrapolar, ele pode pensar em outras atividades, mas, de alguma forma, ele tem ali algum material que orienta o trabalho que ele vai desenvolver em sala de aula. Inclusive, muitas editoras elaboram o material do aluno e o material do professor, onde no material do professor você tem lá todo um roteiro de atividades para você desenvolver com os alunos e sugestão de atividades complementares. Então, o professor não tem que ter no material didático o único, a única referência dele para planejar a sua aula. Ele tem ali um elemento que pode ajudar a organizar aquele momento, mas ele pode, sim, extrapolar. Há uma polêmica, sempre uma discussão, né, que o professor, ele acaba se detendo daquele material e seguindo somente o que está ali. É lógico que há muitos desafios, o tempo que o professor tem para planejar uma aula é muito curto e, muitas vezes, ele acaba realmente tendo esse material como referência. Então, envolvem outras questões. O professor, às vezes, acaba não ampliando o seu olhar, não trazendo outros materiais pela falta de tempo que ele tem para planejar. Mas, sem dúvida, é um material de referência e que também ajuda a resolver alguns gaps que nós temos na educação. A gente sabe que ainda a formação do professor, a formação inicial, ela ainda deixa a desejar em muitas universidades, em muitas faculdades. E esse material, de alguma forma, é uma referência de ter um plano de trabalho mais estruturado, mais organizado e mais condizente com a realidade da sala de aula. Então, ele ajuda, de alguma forma, na formação do professor, numa formação complementar. A gente vive agora num contexto digital e isso atrai muito a atenção das crianças, dos estudantes. Como é que fica essa disputa pela atenção? Todas as tecnologias, todos os meios são extremamente importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Quanto mais recursos diversificados você tiver, mais interessante vai se tornar esse momento. Além de você criar estratégias diferentes, onde não fica sempre o mesmo processo acontecendo dentro do ambiente de sala de aula, você tem alunos que aprendem de formas diferentes. Então, ter recursos diferentes é muito importante. Tem aluno que gosta de pegar um livro e grifar, marcar todo o texto no livro. Tem aluno que aprende de uma forma mais visual, assistindo a um vídeo, por exemplo. E nós temos que entender, então, que há espaço para todos esses recursos. É bem interessante que hoje está uma discussão, além do celular na sala de aula, da questão do livro, do material impresso em sala de aula. E a gente vê países nórdicos que hoje estão, depois de muito tempo, voltando a ter livros em papel, material impresso em sala de aula, entendendo que esse é um recurso importante para a aprendizagem. Então, não adianta substituir uma tecnologia por outra. O importante é você conseguir criar estratégias interessantes com diferentes recursos. Por isso, é importante não perder de vista a importância desse material também.